Uma moradora do Morro do Papagaio, na região centro-sul de BH, denuncia agressões que teriam sido cometidas por militares da Rotam contra parentes dela. A casa da mulher teria sido invadida pelos policiais. De acordo com os moradores, os militares da Rotam foram até esta casa em busca de um suposto foragido da justiça. Segundo a dona do imóvel, os PMs que não apresentaram mandado de prisão e de busca e apreensão procuravam o cunhado dela que está preso, condenado a 16 anos de prisão por homicídio. Aí eles foram subir, falou vamos entrar lá para a próxima, a casa não é minha, a casa é do meu cunhado, ele está preso e a casa está alugando. A gente vai entrar, só vai olhar na escada, falaram que só ia entrar naquela escada ali. A mulher afirma que os policiais invadiram a casa e reviraram o imóvel. Eles apreenderam um revólver calibre .38 e um cigarro de maconha. Segundo Eliane, os militares ainda agrediram a sogra e o marido dela. Tales Lucas da Fonseca Ferreira, de 22 anos, foi preso e levado pela PM. Aí começou a bater no meu marido, a pisar na cabeça dele, na garganta, ele está todo machucado, cheio de lesão. A minha sogra chegou do serviço, foi entrar, eles empurraram ela no chão, bateram bastante nela também. E xingando a gente, falaram que ia levar meus filhos para o conselho tutelar. E eu não tenho precisão, porque eu sou uma mãe honesta, sou uma mãe direita, eu tenho prova e testemunha. Eu quero justiça, eu quero correr atrás. Não é todo mundo que mora na favela que é vagabundo, não, gente. A gente é trabalhador. De acordo com o coronel Sacramento, comandante da Rotam, a PM esteve no Morro do Papagaio, depois de receber uma denúncia de que havia drogas na residência. Ainda segundo o comando, os militares não entram nos locais sem a devida autorização. Na casa foram apreendidos meio quilo de cocaína, duas pedras de craque, sem buchas de maconha, dinheiro e uma balança. Perto do imóvel, ainda foram encontrados um revólver calibre .38 e munição. De acordo com a Rotam, as denúncias dos moradores vão ser apuradas pela Corregidoria da Polícia Militar.